E no vídeo de hoje vamos trazer uma dica muito interessante aqui sobre o AXIS. Como podemos atualizar um campo de uma determinada tabela aqui no AXIS em massa? E para esse exemplo aqui, eu peguei o banco de dados que é padrão do AXIS, que é o Northwind, e eu tenho aqui, por exemplo, a tabela detalhes do pedido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma cópia dessa tabela para nós compararmos os resultados. Copiar, colar, chamar de detalhes do pedido 2. Então vamos aqui, abrir essa detalhe do pedido. Nós temos aqui o preço unitário, temos 58 linhas de pedido, temos o preço unitário desses pedidos aqui, e preciso alterar esses preços unitários com o reajuste de 10%. Como podemos fazer isso aqui no AXIS? No AXIS seria muito simples. Uma das soluções era levar isso, copiar essa tabela toda para o AXIS, lá abrir uma coluna, multiplicar a coluna por 10%, estaria pronto, e depois importava de novo aqui para o AXIS. Mas no AXIS a gente consegue fazer isso também da mesma velocidade que a gente faria isso no AXIS. Vamos utilizar para isso a consulta do tipo Atualizar. E como podemos fazer isso? Então a gente vem aqui, essa aqui é a detalhe do pedido, vamos fazer a alteração na detalhe pedido 2. Então vamos fechar aqui, vamos em Criar, Design da Consulta, vem aqui, Detalhes do Pedido, vou adicionar, fechar, e vou trazer para cá o preço unitário. Trouxe para cá o tipo de, o meu campo que eu quero fazer a atualização. Agora basta eu definir qual o tipo de consulta que eu vou utilizar aqui. Vou utilizar aqui, para essa situação, o tipo de consulta Atualizar. Eu clico na consulta Atualizar, e já aparece aqui, Atualizar para. O que eu quero? Então eu quero que o preço unitário, eu digito o campo aqui, unitário, ele vai ser adicionado aqui de 10%. Então eu vou fazer o preço unitário vezes 0.1. Preço unitário vezes, vamos botar um parênteses aqui para definir bem essa fórmula aqui, 0.1, fechei parênteses, fechei Enter. Uma vez criado isso aqui, é muito simples. Agora basta eu executar. Vou fazer isso aqui na tabela Detalhes do Pedido 2. Vou dar um Executar. Olha o que o Axis me pergunta, para eu confirmar. Você está prestes a atualizar 58 linhas no seu banco de dados. Tem certeza que você quer atualizar? Eu dou um sim. Legal. O que eu vou fazer? Vou lá na minha tabela Pedidos 2, para a gente ver o que aconteceu. Olha, nossa tabela já foi atualizada. Por exemplo, esse valor que passou a ser 135.52. E na tabela Pedidos, a básica, a inicial, era 123. Então, nossos valores foram atualizados. É muito simples fazer isso aqui no Axis também. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vejo você na próxima videoaula. Um forte abraço. Tchau, tchau.